Nesse vídeo eu vou te ensinar como usar as hashtags nos seus vídeos e também por que você deve usar as hashtags nos seus vídeos. Por que você deve imitar os grandes canais aí como o do Alex Vargas, do Alex Henrique, da Gabriela Rocha e de tantos outros youtubers que usam as hashtags. E aonde você deve usar as hashtags? No título ou na descrição? Também vou deixar um link fixado no primeiro comentário para você visitar o site do YouTube que fala sobre esse assunto, sobre as hashtags, sobre a importância da hashtag nos seus vídeos. E se você já gostou dessa ideia de vídeo, já se inscreve nesse canal, já deixa o seu like e também deixa um comentário aí falando o que você achou do nosso vídeo. E mais uma coisa que eu te peço, por gentileza, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Renato Amaral e nesse canal a gente sempre vai trazer muito conteúdo para o seu crescimento aqui no YouTube e também aqui na internet. E agora chega de explicação e vamos para o conteúdo do vídeo. Pessoal, por que vocês devem usar a hashtag nos seus vídeos? A maioria dos canais grandes eles usam. O canal da Gabriela Rocha, por exemplo, tem três hashtags. Umas aqui que é em inglês, que eu não vou entender, mas a segunda hashtag é Gabriela Rocha, é o nome do canal dela. As pessoas pesquisam isso. E eu creio, é o nome da canção que ela está cantando, do hino que ela está cantando. As pessoas procuram pelo nome dela e pelo nome do louvor que ela está cantando. Outro que usa bastante é o Alex Vaga também. No caso, as pessoas procuram muito o nome dele. Então, ele coloca Alex Vaga. Esse aqui é um vídeo meu também que eu lancei há poucos dias. E eu também consegui colocar as hashtags nos meus vídeos, aprendendo e vendo o que as pessoas também colocam nos vídeos dela. O Alex Henrique também usa muito as hashtags. Ele ensina as pessoas a fazer o uso das hashtags nos vídeos dele, no vídeo CEO para o YouTube. As pessoas buscam muito usando as hashtags. Em alguns vídeos do nosso canal, as pessoas encontraram o nosso vídeo através das hashtags. Mas como que a gente faz isso? Eu vou te mostrar como fazer isso. Pessoal, isso aqui serve tanto para o celular também como para o PC, beleza? A diferença é que no celular você vai ter que primeiro colocar o título e depois subir o vídeo. Depois você vai colocar na descrição. Então, aqui na descrição do seu vídeo, pessoal, é só você se colocar no finalzinho da descrição do seu vídeo. Depois que você terminar toda a descrição do seu vídeo, você coloca uma hashtag. Quando você coloca essa hashtag aqui, já vai aparecer vários vídeos que outros canais também já usaram essa mesma hashtag aqui. Ou seja, vários canais estão usando essa hashtag para que as pessoas encontrem o seu vídeo através das hashtags. No caso desse aqui, já tem 100 vídeos usando o celular como webcam. E também o Droidcam já tem 815 vídeos e 72 canais usando essa mesma hashtag. E o BS Studio, mais de 33 mil. Então, é só você colocar primeiro a hashtag e logo em seguida você coloca o título do seu vídeo. Não pode ser separado, tem que ser tudo junto. Vou dar mais um exemplo aqui. No meu caso, eu vou dar um exemplo e vou apagar. Mas você tem que pegar e colocar no máximo 3. É o que é indicado pelo vídeo aqui. Por que você não é inserido de culinária, você queira ensinar como fazer bolo, por exemplo. Só você colocar como fazer. Como fazer bolo, ó. Mais de 1800 vídeos, 646 canais. Você ia colocar, só clicar aqui em cima de como fazer bolo, por exemplo. Já iria a palavra toda ser colocada aqui e logo em seguida. Os seus vídeos e até mais esse detalhe aqui das hashtags aqui em cima. Tranquilo? Se você quiser saber também mais informações sobre a importância do uso das hashtags. Que o próprio YouTube disponibiliza. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado. Para que vocês possam ler e entender a necessidade de usar as hashtags. Tranquilo? Pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.